O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, participou de um painel sobre segurança pública no Congresso da FECAM, a Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina. O parlamentar falou sobre o trabalho que vem sendo realizado pelo CONSEG, o Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, que reúne em torno de 30 instituições parceiras e foi criado pela Assembleia Legislativa logo após o ataque à creche de Blumenau em abril deste ano. O objetivo foi elaborar um conjunto de ações para evitar novas ocorrências semelhantes no Estado e um projeto de lei contendo uma política de segurança a ser implantada em todas as unidades de ensino, públicas e particulares de Santa Catarina. Foram várias reuniões, realizamos audiências públicas em vários pontos do Estado de Santa Catarina, criamos três comitês temáticos que cuidaram especificamente de temas com afinidade ao profissional que estava pertencendo a este comitê, realizamos duas missões, uma internacional, uma nacional e agora vamos realizar mais uma missão internacional nos Estados Unidos com o propósito de buscar experimentos, experiências em locais onde já tiveram fatos como esses que aconteceram aqui em Santa Catarina. Então o CONSEG já fez inúmeras reuniões ao longo de todo esse período, ao longo de maio até agora e acredito que no mês de novembro, no início do mês de novembro, nós vamos poder fazer a entrega deste projeto aos catarinenses. O mediador do debate foi o prefeito de Saudades, Maciel Schneider. Em 2021, o município do Oeste do Estado foi o primeiro a registrar um ataque a uma unidade de ensino. Um jovem invadiu uma creche e matou três crianças menores de dois anos de idade e duas educadoras. De acordo com o prefeito, o trabalho do CONSEG é fundamental para garantir que as famílias deixem os filhos com mais tranquilidade nas escolas. É muito importante para que a gente possa levar a sensação de segurança para os pais. A gente sabe que o desafio é enorme, tendo em vista os acontecimentos em Saudades, Blumenau e outros lugares do país, mas nós precisamos dar atenção nesse problema, que é um problema que está aí à nossa frente e precisamos encarar ele. E nada melhor do que unirmos forças, juntamente também com a LESC, para que a gente chegue a uma solução que possa diminuir esse sentimento de insegurança que a gente tem nas escolas e que a gente possa deixar os pais mais tranquilos no momento que levam as suas crianças às unidades escolares. O prefeito de Blumenau, Mário Ildebrand, também participou. Ele falou sobre o ataque de abril na creche Cantinho Bom Pastor, na cidade do Vale do Itajaí, em que quatro crianças de 4 a 7 anos de idade foram assassinadas. O prefeito também abordou as medidas tomadas pela administração municipal após a ocorrência e reforçou a importância do CONSEG escolar. É importante esse trabalho porque dá a condição de nós podermos discutir e de trabalharmos em conjunto ações que possam ser levadas, não só para Blumenau, mas para todas as escolas públicas, privadas, municipais, estaduais. Santa Catarina nos dando a condição de podermos, inclusive, reivindicar, junto ao Tribunal de Contas, junto ao próprio Ministério Público, ao Poder Judiciário, as fontes de recursos para que a gente possa, de fato, estruturar e ter condições de atender o aumento da demanda de segurança que surgiu depois do atentado que aconteceu, infelizmente, na cidade de Blumenau e também na cidade de Saudades. O secretário de Estado da Segurança Pública, Paulo César Ramos de Oliveira, também participou do mesmo painel. O COMAC-SC, Congresso de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina, é realizado na Arena Opus, no município de São José, até sexta-feira, dia 29. Grande parte dos prefeitos dos 295 municípios do Estado, outros gestores e servidores municipais participam do evento, que reúne em torno de 4.500 pessoas. Um público que deverá ajudar a colocar em prática essa nova política de segurança escolar de Santa Catarina elaborada pelo CONSEG, comitê que conta também com a participação da FECAM, presidida pela prefeita de Vargem, Milena Lopes. O CONSEG é a união de esforços em prol da segurança das nossas crianças, segurança na escola, para que nós tenhamos a facilidade, a compreensão de planejamento das ações que os municípios precisam ter. E, para isso, nós precisamos do apoio da Assembleia Legislativa, que iniciou esse trabalho buscando diversos parceiros, e a FECAM faz parte desse projeto. Esperamos o apoio de todos, esperamos o engajamento de todos os gestores públicos na causa, que é tão importante, diante de tanta atrocidade que aconteceu nos últimos meses, em algumas outras ocasiões em outros estados, e precisamos chamar a atenção dos nossos gestores para que isso dê continuidade e articulação neste momento, nessa pauta tão importante. O presidente da Assembleia Legislativa destacou que os representantes dos municípios e de escolas ainda podem dar sugestões nesta fase de elaboração do projeto de lei que vai implantar a política estadual de segurança nas escolas de Santa Catarina. O CONSEG escolar está empenhado em implantar medidas de segurança, mas também ações que levem a cultura de paz para dentro das unidades de ensino. Nós precisamos resgatar esta cultura de paz, as pessoas precisam viver em harmonia, e nós temos que fazer com que esta cultura, ela faça parte do dia a dia dos nossos educandários, nesta relação entre alunos, na relação aluno-professor, na relação aluno-professor e paz. Então isso tudo está sendo tratado com muita cautela por este projeto, com muito estudo em cima daquilo que nós vamos oferecer em cada projeto de lei que serão elaborados pela mão dos 40 deputados e deputadas que ocupam assento ao Parlamento catarinense.